Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês 5 coisas que eu faço no meu dia para tornar ele mais leve. Logo, essas 5 coisas me ajudam na produtividade, a deixar o meu dia mais organizado, a começar um dia mais leve. Então a primeira coisa que eu faço é meditar. Eu tiro aquele momento para me conectar comigo mesma, me alongar, enfim, começar o dia com tudo e renovada. Desde o processo do sono, né? Porque assim, a gente já acorda, descansada e aí eu aproveito e já me conecto ali com o meu jardim vertical, com a natureza e eu amo esse momento. E a segunda coisa que eu faço no meu dia, que eu vou começar a fazer agora, é anotar o que eu tenho para fazer. Basicamente é organizar o meu dia em uma agenda, desde o horário até as atividades que eu vou fazer no dia, ou algum vídeo que eu vou gravar, enfim. E é isso que eu vou fazer agora junto com vocês. Então, vem comigo. Então, aqui temos o meu home office barra penteadeira e aqui está a minha agenda, onde eu vou começar a anotar todas as atividades que eu tenho para fazer no dia. E conforme eu vou fazendo, eu vou dando check, vou colocando um ok. Agora, gente, a terceira dica após organizar meu dia na parte da manhã é ter o quê? Uma alimentação no horário regrado, além de uma alimentação regrada. Então, esse ato, sem dúvida, faz toda a diferença para deixar o meu dia mais leve. Então, a gente busca comer no horário certinho, né? Quanto eu, quanto o Thiago, que está aqui, ó. Então, agora são meio dia e nós vamos começar a preparar o nosso almoço. E aí, na parte da tarde, eu também dou aquela pausa para fazer um lanche. Um lanche mais leve, um sanduíche. E aí, por volta de 4, 5 horas, que eu acho um horário ok. Então, anota essa dica. Ó, até o cachorro do vizinho falou. Anota essa dica. Então, no cardápio de hoje temos arroz, feijão e salada. Já fazem uma semana que a gente está caprichando na salada. Eu, particularmente, gosto muito alface, cebola, coentro. Faço uma salada, assim, bem temperada. E para acompanhar na bebida, temos a H2O, que é uma bebida super saborosa e leve, que tem tudo a ver com esse momento, né? E aí, vamos lá. Gente, agora a quarta coisa que eu amo fazer é o que? Colocar uma música e dançar. Ainda mais agora, no final do dia, assim, quando eu termino de fazer todas as minhas atividades, todos os meus trabalhos, eu fecho o notebook, coloco uma música e vou dançar como se não houvesse amanhã. Agora, a quinta coisa que eu faço no dia para poder finalizar é tirar aquele momento de autocuidado, momento de skincare. Quando eu estou maquiada, se é um dia de muita produção, eu removo a maquiagem e sigo todo o passo a passo. Se um dia, aonde eu não me automaquei, eu pelo menos passo um hidratante e faço uma massagem facial. E aí, após fazer esse passo a passo, uma coisa também muito importante é observar o horário que eu vou me deitar, o horário que eu vou dormir. Para ter um dia tranquilo, né, um dia após o outro mais leve, eu costumo dormir por volta de 10 horas, no máximo 11 horas. O dia que eu durmo mais tarde que isso, pode ter certeza que o dia seguinte vai ser bem agitado, porque eu não vou ter concluído uma noite de sono tranquila. Mas lembrando que essas são 5 coisas que deixam o meu dia mais leve, você pode adaptar aí conforme a sua rotina. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like que é muito, muito especial. Se você é nova por aqui, seja super bem-vinda. Se inscreva aqui embaixo para a gente poder ficar coladinha. E também não esqueça de me acompanhar lá nas redes sociais, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.